Senador, o senhor falou aí, vamos falar do presidente Lula então. O senhor, na verdade, nos seus 30 anos de vida pública, sempre foi da situação, né? Digamos assim, nunca esteve na oposição. Foi governo Fernando Henrique, Dilma, Lula, Bolsonaro, e agora está nesse papel da oposição. Vamos falar um pouco de como o senhor pensa nessa oposição, mas antes, focando no Lula, uma das características que o presidente Lula tem é essa habilidade política de conversar. O senhor foi muito próximo a ele, né? Havia brincadeiras até de, ah, é melhor não encontrar, né? Porque pode, paixão antiga, mexer aí. O senhor tem disposição de conversar com o presidente Lula? Como é que está a relação? O senhor, como senador da República, eventualmente, acredita que pode fazer uma oposição não tão combativa e, eventualmente, quem sabe, até em 2026, estar ao lado do Lula? Não, isso é impossível. Eu tenho um carinho enorme pelo presidente Lula, pessoal. E sei que ele tem isso por mim. Mas tudo o que ele representa, todo esse esquema político, eu sou radicalmente hoje o contrário. Como você falou, desde o Fernando Henrique, eu apoiei todos os presidentes que estiveram no poder, porque nós não tínhamos opção no passado. Eu tenho, desde os meus tempos de PUC, uma identificação muito grande com a direita. Eu estou, no que diz respeito ao liberalismo, diminuição do Estado, eu sou mais à direita até que o Bolsonaro. Eu não tenho muita identificação nessa questão de costumes, questão de armas. Mas, no que diz respeito ao tamanho do Estado, eu sou até bem mais radical de igualar mais o servidor público, o servidor da iniciativa privada. Eu tenho muita identificação. E agora nós temos alguém para liderar isso. Temos uma população hoje que não tem vergonha, que eu acho que a grande maioria do nosso Brasil é conservadora. E que eu acho que o que nós perdemos agora, nesses quatro anos, que vamos perder nos quatro anos, a oportunidade de transformar o nosso país como uma grande potência econômica mundial, por conta desse desgoverno que aí está, é um prejuízo enorme. Eu tenho convicção, por tudo que eu passei, pelo que eu conheci na Casa Civil, pelas oportunidades que se abririam para o país, agora que nós estamos jogando fora, para um governo que, para mim, é medíocre, um governo de raros os ministros que têm capacidade de estar à frente dos ministérios, um presidente que eu tenho admiração pessoal por ele, mas é uma pessoa que hoje está num momento muito ruim, não tem a vontade de governar o Brasil que ele teve no passado, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que em seis meses passou mais de um mês fora do Brasil, com tantos problemas que nós temos no Brasil, que se preocupa mais com a Argentina do que com o nosso país, então é uma pessoa que está colocando o Brasil assim. Mas ele disse que ele precisa reconstruir a imagem do Brasil internacional, que ele foi destruído pelo Bolsonaro. Ele tem que reconstruir o nosso país, que as pessoas estão passando fome ainda, que ele prometeu picanha para as pessoas, prometeu que as pessoas iam melhorar de vida, e até agora isso não aconteceu. Então, antes de ele se preocupar com a Argentina, com a Venezuela, com Cuba, ele tem que se preocupar com o povo lá do Piauí, que está sem água, que não tem comida, que não melhorou de vida ainda, coisa que ele prometeu. O grande problema do Lula hoje é que todo dia que ele sai do Palácio Alvorada, tem aquele espelho d'água, ele se olha ali e se vê que ele não está cumprindo o que ele prometeu. Está certo? Porque ele vai ser muito pior, o Lula 3 vai ser muito pior do que o Lula 1 e o Lula 2. Isso é a grande frustração.